E aí, galera! Que Vasco é esse, hein? Que São Paulo é esse, hein? Os timinhos de São Paulo é brincadeira, não, hein? Mas sem vinheta eu não entro. Sem like eu não comento. Aqui, galera! Ó o pé da letra, ó o pé da letra! Cinco minutos, dez minutos, quinze minutos de jogo. Vasco, São Paulo, São Paulo e Vasco. O Vasco perdeu três gols. Poderia ter saído na frente e tonteado o time do São Paulo. O time do São Paulo, no início, ele não acreditou no time do Vasco. Ele partiu para dentro e largou o contra-ataque todo para o Vasco. O Vasco tinha o contra-ataque com o Vinícius, pelo lado esquerdo. Gustavo Torres, pelo lado direito, e o Cano, pelo meio. A rapidez com que o Vasco fazia o seu meio do campo e fazia os seus lançamentos, pegava de calça curta toda a defesa do São Paulo, que criou alguma coisa. Por exemplo, o Léo, Léo Pelé, o Léo é lateral esquerdo, normalmente. Ele puxou o Léo para o meio e ficou com o Reinaldo, que é um grande lateral, e o Bruno Alves. Só que o Léo saía para o jogo, porque ele está habituado a sair para o jogo na lateral esquerda, quando ele joga. E deixava aberto lateral, eles jogaram com três zagueiros, Bruno Alves, Léo e Reinaldo. Os três. Ou Juan Fran, Bruno Alves e Léo. E apoiava o Reinaldo. Resultado. Abriu a reta guarda. Meio do campo bom. Meio do campo tocando a bola. Ele colocou o Daniel Alves no meio do campo, que mandou no jogo. Foi o craque do jogo. Ele sabe tudo, naturalmente. Na lateral e tudo mais. Tanto é que no segundo tempo entrou o Tietê, na lateral direita, no lugar do Juan Fran. E o Tietê veio para o meio e liberou o Daniel Alves para armar o jogo pela direita. Ali pela ponta direita, meia direita. E o Vasco parece que não percebeu. E ele começou a mandar no jogo, como no primeiro tempo. Mandando no jogo absoluto. Só que a defesa do Vasco, o treinador do Vasco montou bem. Ele fechou a defesa com três homens. Miranda, Jadson e o Ricardo Graça. Tá certo? E os dois laterais, fechando Henrique e Pikachu. Portanto, cinco homens no meio do campo. Três, cinco. Dois de frente. Gustavo Torres e o Cano. E tinha ainda o Vinícius, né? No caso, quatro. Três. Um, dois. Três, quatro. Mas, normalmente, quatro homens no meio do campo. Então, o que acontece? Ele tá todo fechado. Ele não foi pro contra-ataque. Ele segurou o jogo. E o contra-ataque, exatamente aí. Era feito pelo toque rápido. Do meio, pras laterais. Que esticavam os dois laterais. Então, facilitava pros homens de frente. Ou, o lançamento direto pro Cano. Isso aconteceu, por exemplo, Aos 18 minutos O Cano recebeu do Torres Uma metida de bola Um lançamento Torre recebeu Meteu a bola pro Cano O Cano entrou 18 minutos 1 a 0 Só que O time do São Paulo não acreditou Mas o time do Vasco Continuou fechado E a base de contra-ataque É aquilo que eu disse 31 minutos O Cano Tocou a bola pro Vinícius Vinícius entrou sozinho E perdeu o gol 31 minutos 32 minutos O Cano Tocou pro Torres Torres entrou sozinho Abriu demais Chutou E o goleiro Fez uma grande defesa Quer dizer É o que eu disse ainda há pouco Pelo menos Um gol aqui Então partiria Com 2 a 0 O gol que ele fez E esses dois que ele perdeu 33 minutos O Vasco todo fechado Todo arrumado O Jadson Achou de fazer Uma gracinha Dentro da área Ao invés de dar um bico Tirado ali Pra qualquer lado Menos do gol Pra qualquer lado Não Ele quis arrumar Ajeitar Queria sair jogando Que é o mal De quem não sabe Sair jogando Falhou A bola espirou Luciano entrou E meteu o gol Esse Luciano É goleador Esse Luciano Facilitou O trabalho Da zaga Primeiro tempo O trabalho da zaga Do Vasco Porque ele saia Em busca da bola Várias e várias vezes O Daniel Alves Perguntou pra ele Com a bola no pé Ele veio O que você veio fazer aqui? Joga mais do que eu? Não Então vai pra lá Não vem pra cá Se é centroavante Se é goleador Você tem que reclamar Se a bola não chegar lá Então lá dentro da área A gente sabe Que ele é o goleador Então ele empatou o jogo Muito bem Dos 33 Do empate Até o final O Vasco ainda perdeu Três grandes oportunidades É muita oportunidade Perdida Num jogo desse Isso é jogo de maluca Vê a situação do Vasco É boa Não é regular E a situação de São Paulo? É boa? É excelente Tá lá em cima Então você não pode perder A oportunidade Nenhuma Nenhuma De partir na frente Porque você tá arriscado Um time desse A tomar uma goleada Ou não está O time de São Paulo Dominou amplamente Eu não gosto disso Mas deve ter dito Ter feito lá Oitenta e tantos minutos De posse de bola Também não adianta nada Essa porcaria Se você não faz o gol Se você não chega Dentro da área Do adversário Ou atrapalhar o goleiro Em várias oportunidades Então não adianta Você ter posse de bola Você tem que ter O mínimo de posse de bola E três, quatro gols Aí é o que vale Muito bem Então o time do Vasco Mesmo assim Ele não teve Não teve Mais tranquilidade Pra tentar Fazer um gol de frente Segundo tempo Algumas substituições Por exemplo Por exemplo Tá aqui o Cadê o Vasco O Vasco Fez algumas Substituições O time do Do São Paulo Substituiu O Luan Botou O Vitor Bueno Tá certo E trouxe o Daniel Alves Pra Por mais Mais seguro Aqui na zaga Pra comandar o jogo Dali de trás E tirou No intervalo Tirou O Juan Fran Aquilo que eu falei Colocou o Tietê Aí o que que fez O Daniel Alves Jogou por aqui Daqui a pouco Ele já Foi se arrumando Largou o Tietê Que é jogador De meio do campo E ele foi um pouco Pra lateral O Tietê Comandando O meio do campo E o Daniel Alves Comandando Pelo outro lado Muito bem O time do São Paulo Cresceu E partiu pra dentro Partiu pra dentro Abriu de novo O contra-ataque Pro Time do Vasco Que aqui Um minuto de jogo O Gabriel Sara Perdeu Sozinho E o Lucão Entrou sozinho E o Lucão Fez uma grande defesa Nove minutos Olha aqui Pikachu Tá certo Tocou a bola Pro Torres O Torres demorou O Pikachu demorou A chutar Perdeu o contra-ataque A bola Foi espirrada Pro Torres E o Torres demorou Três dias Ali na altura Do pênalti Na marca do pênalti Ele demorou Três dias Pra chutar A zaga veio E trombou com ele Poderia Ter saído Na frente Nove minutos 26 minutos O Daniel Alves Meteu a bola O Brenner Entrou Sozinho E perdeu o gol Então Acho que Ficou de bom tamanho Esse empate Porque o Vasco Teve Acho até que o Vasco Teve mais oportunidades Do que o time Do São Paulo Mas eu vou colocar assim Porque o São Paulo Também No finalzinho Teve lá A sua oportunidade Eu achava só Que o seguinte 2x2 Estaria De Um bom tamanho 2x2 Agora Ao pé da letra O Vasco Poderia ter ganho Esse jogo Exatamente Pelas jogadas Que fez E as oportunidades Que perdeu No primeiro tempo E essas oportunidades No segundo tempo Segundo tempo O time do Do São Paulo Modificou Mais Né Algumas Alguns Jogadores Aqui E o Vasco Fez algumas substituições Eu só Achei um negócio Na hora que saiu o Vinícius Aos 32 minutos 33 minutos Que entrou o Lucas Santos Eu Não deu nada com isso Eu colocaria Eu colocaria O Andrei Que o Andrei É um jogador De meio do campo Né E Liberaria Um pouco mais O Leonardo Gil Tá certo Porque o Andrei Sabe jogar No meio do campo O Andrei Marca bem Mas o Andrei Sabe ir na frente também Porque o Lucas Santos Ele ficou correndo 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 E Não rendeu O suficiente Que renderia Até Acho eu O Andrei No meio do campo Liberando Mais Alguém Do meio do campo Pra chegar um pouco mais Na frente Bom Mas depois ele botou O Andrei No lugar do Leonardo Gil E a coisa Ficou desse tamanho Achei bom O resultado São Paulo Ganhou mais um ponto Mas o Vasco Também ganhou mais um ponto Só que O Vasco Tava jogando Dentro da casa Do São Paulo Vocês tinham que ver A bronca Que saiu O treinador Do São Paulo Ele queria Por força Por força Que o árbitro Desse mais Três dias Reclamou Pra caramba Ele ainda acrescentou As duas substituições Que fez o Vasco No finalzinho 50 minutos Ele ainda acrescentou Mais Dois minutos E o que Que o treinador Do São Paulo Queria mais Jogar mais Três dias De repente Até perderia o jogo Valeu galera É isso aí Tamo junto